Irene, eu ainda acho muito perigoso a gente ficar se encontrando aqui. Vamos para o nosso lugar de sempre. O poderoso Victor está com medo? Não é medo, Irene. É prudência, juízo. Pois tudo que eu quero, Victor, é perder o juízo. Mãe, eu passei na padaria e comprei. Posso saber o que significa isso? Você não tem vergonha não, mãe? Meu pai dando um duro danado para você ter do bom e do melhor e você... Você com esse cara. Eu já estava mesmo de saída. Melhor mesmo. Letícia, eu posso te explicar... Explicar o quê? Que você não passa de uma vagabunda! Letícia, desculpa. Eu queria, Letícia. Você ainda tem coragem de levantar a mão para mim. Que decepção, mãe. Que decepção. Letícia, meu amor, eu posso te explicar. Letícia, eu juro. Me deixa, me deixa. Letícia, você tem que me ouvir. Eu sou sua mãe. Eu só saio daqui depois de você escutar tudo que eu tenho que te dizer, Letícia. Letícia, eu me apaixonei pelo Victor, Letícia. Sabe, meu casamento com teu pai já tem um tempão, sei lá, muito tempo. Já tinha caído na rotina, o seu pai só pensava em trabalhar. E o Victor é um garanhão que pode te levar para a cama quando você quiser. Não é isso, Letícia, você não está entendendo. Eu me apaixonei pelo Victor. Letícia, eu tentei resistir, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui. Eu não consegui de jeito nenhum. O meu erro, o meu erro foi ter voltado a amar na vida. Foi só isso. Não, mãe, não. Seu erro não foi ter se apaixonado novamente. Isso pode acontecer com todo mundo. Eu até entenderia se você tivesse tido coragem. Se você tivesse tido o caráter de chegar para o meu pai e contar toda a verdade. Disposta a aguentar as consequências, de cabeça erguida. Mas não. O que o que fizeram não tem perdão. E agora eu quero ficar sozinha. Tudo bem. Tudo bem. Eu quero te pedir um favor. Não fala nada do seu pai, não. E eu quero falar, Julia. Eu acho que eu tenho esse direito, Letícia. Falei, mãe. Você não precisa de nada. Mas tudo bem. Eu acho que você tem que contar para ele. É o mínimo de dignidade que você pode ter. Sai. Eu acho que você tem que contar para ele. E aí